Oiê, vamos para mais um desafio. Organiza tudo? Vamos organizar agora o quarto. Coisinhas que nós temos para arrumar o quarto. Hoje não vou incluir armário, porque armário vai ter que ter um dia só dele. Hoje vamos falar da mesa de cabeceira, dos brinquedos que ficam no quarto das crianças e outros detalhes. Bora lá! Eu começo pelo gavetão de roupas de cama. Aqui em casa eu tenho alguns gavetões embaixo da minha cama, onde eu posso guardar roupa de cama. Então, como eu faço? Sempre que tem embalagem original eu gosto de guardar, mas quando não dá, o que eu faço? Edredons esticados ou dobrados da melhor forma, para que não ocupe muito espaço. Minha dica para vocês é, se você tiver algum saco, alguma coisa que você possa guardar a vácuo, é melhor, porque suga o ar e diminui o espaço. Aqui, o que eu fiz? O edredom ficou esticado em cima do outro. As embalagens que eu tenho original mantém o produto, porque a melhor forma de você guardar é em retângulos ou quadrados esticados. Não faz aquele mafoar na mão, que você só enrola, enrola e soca. Não, gente, por favor. A melhor forma de organizar coxas, cobertores, é na forma retangular ou quadrado, porque quanto mais certinho, menos espaço ele vai ocupar. Lençóis, gente, como eu faço? Aqui, eu gosto de manter essas embalagens originais, ó, para montar conjuntinhos. Mas nem sempre eu tenho, ou nem sempre o que a gente compra dá para fazer. Então, o que eu faço? Sanduichinhos e deixo sempre dobrado da forma quadrada. Tudo que é de kit igual, vocês vão manter junto. Tá vendo? Aqui, ó, eu fiz um sanduichinho com fronhas, o lençol, ali no caso de elástico, por dentro, e o de cobrir por fora, fazendo um sanduichinho retangular. Então, na hora que eu quero puxar para fazer uma troca, ele vem de uma vez só. Aqui, a mesma coisa, ó, o lençol de cobrir, fronha e o lençol de elástico no meio. Quando não tem, o que a gente faz? A gente organiza por cor. Porque na hora de montar um conjunto de cama que seja, você vai fazer ele de uma forma mais clara. Você vai ver que tem tudo vermelho com vermelho, rosa com rosa, amarelo com amarelo. E aí, vocês vão manter a organização das gavetas dessa forma. Esse desafio organizar tudo, gente, foi gravado em 2018. Eu tive que apagar aqui do canal o conteúdo original. Tive um probleminha. Vou deixar o card para vocês, contando essa história. Mas eu estou trazendo esse vídeo novamente aqui, repaginado. Ele não está sendo igual como foi que eu postei. Embora o conteúdo mostrado em vídeo seja de 2018. São três gavetões que eu tenho aqui, destinados à roupa de cama. Um eu já mostrei para vocês, foi com a roupa de banho, organização de toalhas de banho. E agora, nesse daqui, fica organizado os itens mais ou menos de mesa, capa de sofá, toalha de mesa. Esse aí é o meu sling, ó, que eu tenho. Então, tem que dar organizada, tem que dobrar, tem que fazer desse mesmo jeito. Quadradinho, certinho, para não ficar enrolado. Para quando você precisar, você olhar, conseguir puxar, sem bagunçar o que está em cima, sem bagunçar o que está embaixo. Tenha defects, ó, que eu posso passar. Tudo bem, donuts. Você mais certo, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau Música Gaveta organizada, olha que ficou bem mais fácil de achar as passadeiras, os panos de prato com pano de prato, botou no saquinho ali o endredom que tinha, manta do sofá e o que tem que ser descartado a gente descarta né gente, porque não é só organizar, também tem que dar aquele destralho. A próxima organização, a mesa de cabeceira, quanta coisa que eu guardo inútil nessa gaveta gente, a minha mesa de cabeceira aqui em casa ela praticamente virou o local da desova de coisas para as crianças não pegarem. Então acaba ficando um monte de coisinha aqui em quilharia, coisa pequena ali, caixa de celular, é muito fio, carregador, muitas coisas que a gente tem que olhar, analisar e destralhar. Então olhe a sua mesa de cabeceira aí na sua casa, vê o que que dá para tirar, vê o que que ela é inútil, o que que dá para ir para o lixo, se é necessário mesmo. Uma mesa de cabeceira boa, ela tem que ter aquilo que você utiliza de fácil acesso antes ou depois de dormir. Então aqui eu guardo minha bíblia, meus livrinhos de meditação, de leitura, diária, um cosmético que eu passe antes de dormir. Então fica tudo ali mais acessível, aqui no caso tem a babá eletrônica que eu tenho que deixar aqui, porque eu tenho que deixar ligado né, do lado da cama na hora de dormir. São coisas que tem que ser de mais acesso, ali tem o meu celularzinho, então tem que ter um carregador, eu guardo a caixa de sempre do celular original, gente, eu tenho um cuidado com isso. Eu sei que aqui não é o melhor lugar para ela ficar, porém é um lugar que fica, porque tudo do celular fica aqui, carregador, fone de ouvido, então mantenho junto. Isso aqui é a moldeira do meu dente para o clareamento. E a gente vai organizando e depois repensando se precisa que está tudo aquilo ali mesmo. Ó, livro de meditação que era para estar em cima, está embaixo, revista velha, tem tantas coisas inúteis que a gente vai guardando. Um porta-retrato que eu gosto de trocar e revezando com a mesa de cima. Jornal velho, gente, qual a necessidade de você guardar um jornal velho? Nesse caso eu olhei para ver se tinha alguma coisa importante, não tinha. Essa é a minha caixa de relógio de troca-pulseira. Meus livrinhos de meditação que estavam ali embaixo mesmo. A gente tem que organizar, gente. Se você tiver organizadores, estojos, dá para concentrar e juntar tudo isso num lugar só, para não ter que ficar um monte de coisa solta. A gente tem que organizar, gente, qual a necessidade de você guardar um jornal velho? Finalizada a mesa de cabeceira, quarto de criança. Olha como é que era o quarto do Ivan, para quem não lembra. Era um quarto enorme de brinquedo. Esse pula-pula era um trambolhaço, gente, já foi embora. Mas isso aí é para vocês verem a realidade. Quarto de criança, mesmo com um monte de brinquedo, você consegue organizar sim. Contanto que você categorize os locais e os brinquedos. Tem um saco plástico ali, ó, para guardar. Pelúcias. Não tem necessidade de ter um monte de pelúcia solta. Então, a gente faz hoje a rotatividade aqui, para não ficar muito trambolho. Mas esse vídeo é um ótimo vídeo, claro, de um quarto entulhado de brinquedos e que é possível organizar sim, contanto que você categorize. Saco de bolinhas, o saco das pelúcias, e você vai separando como dá. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 coisas de bebê vindo aqui o pula pula no caso foi com todas as bolas hoje em dia a gente guarda as bolas dentro do gol mas gente bola é uma coisa muito difícil de organizar assim né então a gente tem que colocar um lugar que a gente possa enfiar todas de uma vez então foi escolhido aí o pula pula dessa nessa organização já que estava no quarto é um trambolhão imenso tem um pinguim ali né que é um joão bobo ficou ali no cantinho para não ficar ocupando muito espaço e no outro cantinho ficou um carrinho me puxa esse carrinho me puxa gente fica ali né a gente vai revezando ele com outros brinquedos essas caixas a gente guarda os outros bonecos e os outros brinquedos que também guardamos eventualmente naquele armário do corredor que tem ali e vamos revezando aqui tem esse garfo tem mercadinho tem me puxa mas de vez em quando a gente bota lá dentro daquele armário e faz uma troca de brinquedos maiores que ocupam um certo espaço nunca vida no armário também dá para deixar solto como esse é esse carrinho aí de ficar andando pela casa né que lá dentro dele também dá para guardar brinquedo enfim é bem bacaninha além disso tem os brinquedos favoritos que ficam na cama as pelucinhas os bonequinhos que ficam na cama que a gente deixa e aí vai revezando conforme a gente tem um dia da troca tem os livros também gente os favoritos né os livros mais acessíveis assim a gente deixa para pegar a leitura que a gente sempre está fazendo vão ficando aqui mas também tem a rotatividade dos livros esses brinquedos grandes como eu falei tem a rotatividade deles também porque não cabe dentro das caixas mas o Ivan sempre gostou de brincar com eles então acaba que eles têm uma rotatividade menor que sempre fica acessível enfim a gente compra esses brinquedos grandes que é divertido mas depois a gente fica sem saber onde colocar né e aí por cima da cômoda mesmo só alguns detalhes a bandejinha de desenho um giz de cera um caderninho de coloria e é isso gente organização do quarto das crianças feita também e aí gostaram espero ter inspirado vocês arrumar aí também pega seu cantinho de jeito bora lá organiza tudo beijo tchau e aí